Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com o game Devil May Cry 5 E já vou pedir para vocês se inscreverem no canal se não for inscrito para continuar acompanhando as séries do canal E estou gravando aqui na véspera de Natal, dia 24 de Dezembro Então tá uma merda que tem gente estourando fogos, moto, cara andando de moto, pipocando as porra toda, escapamento Então tá uma barulheira da desgraça, mas vamos tentar gravar mesmo assim Porque eu estou precisando, eu quero gravar, eu estou gostando do jogo E eu estou... tem um monte de jogo para jogar, para falar a verdade, então eu tenho que jogar aqui, né? Então vamos lá Tá aparecendo a cutscene, não sei porquê, eu não pedi para aparecer essa parada aí A gente parou na missão 2, agora vamos para a missão 3, se eu não estiver enganado, certo? Tem essa introduçãozinha aí, vamos apertar o start aqui, vamos continuar e bora 2, vamos lá 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 Vem Olha Vamos lá Oh, você é yang é o docement, não? Espera, espera, espera O quê? O que é o que é o que é isso que tuas dali Você tem algo que hoje pra jogar, mas ele nem os custe no nosso Hugh O que é isso que o que é isso a coisa que eu não te acho É normal, não é? Então, você não tem que fazer uma coisa que não se torne. Você só tem que jogar contra o que você tem. Não, não é? Não tem mais uma coisa que eu tenho. É uma coisa que eu tenho. Ah, não é? Ei, ei, você é uma coisa que eu tenho. Ah, sim? Você tem uma coisa que tem, cara? Chiquinha. Minha mãe é uma espécie de arte de 45 anos. É uma espécie de arte. Minha mãe é uma espécie de arte. É uma espécie de arte. Se eu fizer, é uma espécie de arte. Uma espécie de arte, uma espécie de arte. Então, você vai ver você? A outra pergunta? É uma espécie de arte. É uma espécie de arte. Eu vou para a frente. Eu vou para onde esmai. Eu vou te dar uma espécie de arte. Sem dúvida. Sim, você está fazendo? Você está pensando em pensar em pensar. Eu também vou te ensinar. Oi, se você quer algo que você quer, diga em uma boca. Eu não sou Esper. Ainda não. Não é um salão. Não é um salão. Deixa eu dar uma olhada em volta aqui antes. Ué? O que é isso? Tá. Tutorial preso por cabo 2. Trave a mira e um ponto de apoio macabro com RB. Então pressione B. RB, mas aonde? Ali, será? Mentira alada. Não dá pra gente puxar eles também, né? Mentira alada. Apera. Não dá pra gente. Mentira alada. aqui hoje. Na verdade, eu queria fazer pelo menos uma missão pra não deixar o jogo parado muito tempo. Se ficar muito tempo sem jogar, eu desaprendo os comandos, cara. É doideira. O que é aquilo ali estrelando? Rush de sei lá o que. Merda aquela ali, mano. Tá, então tá a plataforma aqui. Vamos ver se a gente... Entendi. Aquela parada no canto ali, mas... A parada escondida aqui. Aqui em cima não tem nada. Puxo, puxo, puxo. Beleza. Cara, o gráfico desse jogo é respetacular. Ganhou o melhor trilha sonora esse jogo, né? O melhor trilha sonora não. O melhor jogo de ação ganhando The Game Awards. Isso mesmo. Tá, as paradas ali. Como é que eu pego? Ó, ficou coisa pro outro lado, hein? Ih, carai. Como é que eu volto? Dá pra eu voltar? Acho que não dá, não, hein? Acho que eu consigo voltar. Não gosto de deixar nada, não. Não pegar tudo. Vamos ver se consigo voltar por aqui. É, não consigo mais voltar, não. Lascou, hein? Pena, hein? Deixei um orb lá. Acho que ele é de encher sangue, né? Aquilo ali, ó. Ah, dá pra voltar sim, ó. Quem falou que não? A gente veio pro outro teto aqui. Ah, é, ó. Pegamos um fragmento de orb azul. Um fragmento mágico azul de força vital cristalizada. Reúne quatro para criar um cristal que aumenta a habilidade máxima. Maravilha, tem um. Pra quatro, falta pouco. Falta três. Vou dar uma desgonhada aqui. Ah, a gente conseguiu voltar, ó. Peraí, peraí, peraí. Ah, é aqui que tava a parada. É bom, né? Pegar sempre as paradas. Ficar mais fácil depois. A gente evoluir nosso boneco. Tem aquele caminho ali. É, pra lá não dá não. A gente tem aquele monte de bagulho vermelho ali. Deixa eu ver. Vou voltar aqui de novo. Tem como a gente chegar ali. Não dá. Daqui pra lá não dá. Ai. Que merda. Mas não rolou é à toa. Acho que é seguindo em frente mesmo. Eu vou ter que ver se ele tem aquele impulsão no ar, mano, pra desbloquear. Aquilo ali ajuda pra caramba, hein? É, eu não consegui ir pra aquele outro lado lá, não, hein? Caraca. Tutorial, apoio macabro. É, pressione RB mais B após atacar o inimigo. Mas aqui é... Vou ter um braço aqui. Tem que ir pro outro lugar lá. Eu não consegui ir lá mesmo não, hein? Que merda, hein? Esse cara é tipo uns demônios, pá. E não pode cair na água, senão morre. Tá bom, né? Puta, eu queria voltar lá, hein? Tinha que descobrir um jeito de... Mas por que tem errado? Ah, tem um bagulho aqui ainda. Agora não vou conseguir voltar, né? Que merda, hein? Um órbito dourado aqui que revive a gente. Tô com cinco, se não me engano, agora, hein? Cinco ou seis? Ué. Ficou uma parada lá no final lá, mas... Infelizmente eu não sei como é que vai pra lá, hein? Ah, coágulos de árvore demoníaca. Algumas raízes de árvore demoníaca têm coágulos de sangue. Destrua-os para obter orbes vermelhos. Destruir os coágulos também pode abrir novos caminhos ou adicionar algo nas proximidades. Ah, não é só. A gente vai abrir esse caminho aqui. Que era bem óbvio que, pelo jeito, não tem outro lugar pra ir. Dá uma olhada aqui. É, não dá pra eu voltar mais não. Agora é meter o pé mesmo. Não, não, não. Calma aí. Destruiu essas paradas aqui. Tem essas agulhas aqui que enche o saco pra caramba. Cadê a desgraça? Vem a desgraça. Vem a desgraça. Gracias. Vem a desgraça. O que é a desgraça? Éável. Ah, vai ter que destruir outras paradas aqui, por quê? Ai, que desgraça é essa? Um braço maravilhoso é esse? Ah, que viagem, mano. Ninguém sabia que tinha que quebrar aqui, né? Ninguém sabia. Ai, cara, e agora? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Seguro grossos. Vamos dar uma olhada ali, eu não sei se abriu, se não abriu, acho que não abriu não. A gente tem que fazer um monte de coisa aqui ainda pra desbloquear essa entrada aqui. Eita porra, aí é burro mesmo, hein? Caralho. Maravilha, vem inimigos, venha. Volta aqui. Puxei muito bruto Puxei nossa sanguita Desbloqueou já? Olha só rapaz Posso usar aquela parada pra subir também direto Mas vou andar pela escada mesmo Vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui né Puxei Puxei Porra nenhuma Puxei 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 Maravilha hein, era tudo que eu queria, um bicho com facão, com tesourão, tem que entrar nas paredes ainda, ai meu deus Eu vim da onde, calma ai que ai show daqui é grande, ai eu vim dali, certo, vim da parede quebrada ali Olha um inseliz ali Ae rapaz, esse bicho aqui vai dar trabalho Eu vou louco, mas pareceu outra Acho chato da porra Caralho, esse é muito chato hein Tudo quebra aqui mano, muito louco Destrui tudo aqui Vai ler livro na casa do caralho Ai os livros caem não, que verdeira Vamos ver o que tem aqui em cima aqui Então aqui ta completo Tá Mas rapaz Caiu mas Não, 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 não Vamos pegar Me atrapalhando essas porra aqui dessas estantes, olha que esses aqui não quebra Olha, mas é meio ruim de porra ali hein, caraca doido Quase que eu pulei demais aqui, eita Ah, pelo menos peguei, foda-se, vambora Que isso que ta acontecendo, que isso Vou chamar a Niko Como é que esse carro chegou aqui? Caralho vei Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui, ver se eu acho um pulo duplo ou um Ou um impulso aqui para usar no ar né Vamos ver aqui as habilidades Salto duplo, isso aqui é muito bom cara Vou prender este, salto duplo Não vou ter mais Sequência da sorte Divisor Eu não sei se aqui ele tem aquele impulsão não, é igual tinha no DMC cara Deve ter né Devil Bre- Não sei se tem não hein O que eu vi ali É os orbs ali, eu to com Tô com 6 aquele que revive Valeu Niko, muito obrigado Vem lá Digo, meu amigo É que cego Não deve ter tempo Aduo, você tem que pegar essa coisa, cara? Você tem que pegar esse cara Caralho, que bicho feio da desgraça é esse? Não sei como é que ataca essa porra não Tem que ir pra cima dele Não sei como é que ele tem que ir Calma vem aqui filhote Vamos lá, tudo me chamando aqui é foda não aguento não viu Quase matando Eita porra 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 Eita porra